Ajudarão a dar prudência aos inexperientes E conhecimento e bom senso aos jovens Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento E quem tem discernimento, obterá orientação Para compreender provérbios e parábolas Ditados e enigmas dos sábios O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina Ouça, filho, a instrução do seu pai E não despreze o ensino da sua mãe Eles serão como um enfeite para a sua cabeça E um adorno para o seu pescoço Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo Não ceda Se disserem Vem conosco Fiquemos de tocaia para matar alguém Vamos divertir-nos armando emboscada Contra quem de nada suspeita Vamos engolí-los vivos como a sepultura engole os mortos Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova Acharemos todo tipo de objetos valiosos E encheremos as nossas casas com o que roubarmos Junte-se ao nosso bando Dividiremos em partes iguais Tudo o que conseguirmos Meu filho, não vá pela vereda dessa gente Afaste os teus pés dos caminhos que ele segue Pois os pés deles correm para fazer o mal E estão sempre prontos para derramar sangue Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam Esses homens também não percebem Que fazem tocaia contra as próprias vidas Armam emboscadas contra eles mesmos Tal é o caminho de todos os gananciosos Quem assim procede, destrói a si mesmo A sabedoria clama em alta voz pelas ruas Ergue a voz nas praças públicas Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama E nas portas da cidade faz o seu discurso Até quando vocês inexperientes Irão se contentar com as suas inexperiências Vocês zombadores Até quando irão ter prazer na zombaria E vocês tolos Até quando irão desprezar o conhecimento Se acatarem a minha repreensão Eu lhes darei um espírito de sabedoria E lhes revelarei os meus pensamentos Vocês, porém Não quiseram aceitar o meu convite E ninguém se importou quando eu estendi a minha mão Visto que vocês desprezaram totalmente o meu conselho E não quiseram aceitar a minha repreensão Eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês Quando aquilo que temem se abater sobre vocês Como uma tempestade Quando a desgraça os atingir Como um vendaval Quando a angústia e a dor os dominarem Então vocês me chamarão Mas não responderei Procurarão por mim Mas não me encontrarão Visto que desprezaram o conhecimento E recusaram o temor do Senhor Não quiseram aceitar o meu conselho E fizeram pouco caso da minha advertência Comerão do fruto de sua conduta E se fartarão De suas próprias maquinações Pois a inconstância dos inexperientes os matará E a falsa segurança dos tolos os destruirá Mas quem ouvir Viverá em segurança E estará tranquilo sem temer nenhum mal Provérbios Capítulo 1 Amém Amém